Oh, iê, oh, 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 oh Iê, oh, 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 iê, iê Iê, oh, 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 iê, oh, oh, oh A escrava nas taça o poder da cura A mortaça não cala uma voz tão pura E o tempo guardião dessa fé não morreu A escrava nas taça é a mulher e santa Oh, Maria de tantos fiéis levanta E recebe uma graça que ela concedeu E os senhores de escravos não são mais senhores da dor E a força da raça liberta os filhos na dor A princesa Anastácia agora já se libertou A escrava Anastácia é o milagre mais puro do amor E quem nasceu lá na África Com dialeto em ouro, bar, cantou E só quem veio de lá pra cá Num navio negreiro viu o mar de dor E os senhores de escravos não são mais senhores da dor E a força da raça liberta os filhos na dor A princesa Anastácia agora já se libertou A escrava Anastácia é o milagre mais puro do amor A escrava Anastácia não tem brilhão A corrente não prende o pescoço nem a mão Seu olhar celeste nos cobre de amor A escrava Anastácia salvou o seu todo A princesa que sempre viveu sem trono Sofrendo e curando seu povo e seu peitor E os senhores de escravos não são mais senhores da dor E a força da raça liberta os filhos na dor A princesa Anastácia agora já se libertou A escrava Anastácia é o milagre mais puro do amor E quem nasceu lá na África Com dialeto em ouro, bar, cantou E só quem veio de lá pra cá Do navio negre menos vinho no mar de fogo A escrava Anastácia, a princesa do amor A escrava Anastácia, a princesa do amor Legenda por Sônia Ruberti